A vida ensina, tive que aprender cedo, aprende cedo Vi minha mãe e meus irmãos chorando, meu pai sendo preso Estive de frente com a morte, mas nunca contei com a sorte Deus vem me abençoar, pois sabe que eu sou guerreiro Perdi minha casa, fiquei na rua, passando o frio e tomando chuva Pra vocês me dizer que foi fácil chegar até aqui Mas não se preocupa, tô dentro de tudo, pensando em plano, pensando em tudo Pra que um dia a gente possa voar pra longe daqui Tudo na vida é só um fase Só um fase Tudo na vida é só um fase Só um fase Não chora mãe, eu tô aqui Olha pra mim, vamos vencer Eu tô na luta desde cedo sim Desde pivete atrás meu jean Fazendo certo desde menorzinho Pras crianças se espelhar em mim Eu sei, a favela vai vencer que eu sei Eu sei que foi Eu sei que meu pai sabe que eu sei que esse mundo tem que eu sei Obrigado.